Olá pessoal, hoje vocês vão aprender como fazer reparo no registro de chuveiro. Nós vamos utilizar para fazer esse reparo no registro de chuveiro chave Philips ou chave de fenda, dependendo da marca do registro do chuveiro, alicate bomba d'água e o kit fácil 10 em 1. Ele é um MVS pessoal, universal, para várias medidas de registro para chuveiro independente da marca ou modelo. Primeiramente nós vamos fechar o registro geral do banheiro. Bom, esse sistema aqui pessoal é um sistema de misturador, onde tem água fria e água quente. O registro de água fria está com defeito, tá? Se caso o chuveiro estivesse pingando, eu ia trocar somente a borracha de vedação, o carrapeiro. Qual que é o primeiro procedimento? Nós vamos tirar esse acabamento da frente novamente, tá? E percebemos que o parafuso que tem aqui é um parafuso Philips, então nós vamos utilizar a chave Philips. Retiramos esse parafuso. O próximo passo é retirar esse acabamento. Com o auxílio de um alicate bomba d'água, eu vou tirar primeiro essa bucha que segura todo o acabamento. Como vocês podem observar, já apareceu o MVS. Eu vou retirar com o auxílio novamente do alicate bomba d'água. Você vai desrosqueando devagarzinho para poder sair esse restante da água que fica no cano. Eu vou trocar toda essa peça que está com defeito. Novamente falando, se estivesse pingando somente o chuveiro, eu ia trocar somente a borracha de vedação. Vou estar utilizando o Kit Fácil 10 e 1 para poder fazer esse reparo no registro. Essas roscas que eu estou mostrando para vocês aqui, eu vou ter que identificar qual se encaixa melhor na base do registro do chuveiro. E vou separando para ver qual das buchas conseguiu encaixar melhor no buraco. No caso, foi essa aqui. Porque através do anel órgain que acompanha o produto, eu vou ter que encaixar exatamente na base para evitar possíveis vazamentos. O próximo passo qual é? Eu vou começar a fazer a montagem do kit, do eixo principal. Eu vou pegar essa bucha que se encaixou melhor lá e vou rosquear aqui. Vai ficar exatamente da seguinte forma. O que eu vou fazer? Eu preciso fazer a seguinte situação. Esse registro, quando eu faço esse movimento aqui, eu estou fechando ele. Eu preciso que o MVS original, que nós estamos trocando, ele precisa estar todo aberto. Essa situação aqui. Para que isso? Como eu falei anteriormente, vocês viram que a rosca que se encaixou na base disso foi essa maior. Eu preciso pegar o início dessa base e colocar no início dessa outra da original. Ficando normalmente dessa forma aqui. Com os anéis telescópicos e vou encaixar exatamente do tamanho do registro original. Vou encaixar o menor. Encaixo o maior. Como vocês percebem, pessoal, ficou quase na mesma altura aqui. O que eu vou fazer? Olha, eu vou ter que encaixar exatamente a borracha de vedação. Esse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês. No kit, ele vem dois tamanhos. Uma polegada e três quartos. O que eu faço? Eu vou pegar os dois tamanhos e comparo para ver qual é o mais próximo. Esse menor aqui eu vou encaixar ele. Vejam só. O que eu vou fazer? Vou encaixar o MVS que eu estou montando e vou rosquear. Vou encaixar ele no orifício. Aqui tem um segredinho, tá, pessoal? Com o auxílio do alicate e bomba d'água, eu preciso dar dois apertos. O primeiro aperto, na base do registro, até travar. E o outro aperto, eu vou dar justamente no MVS central. Então, eu vou ajustar a ferramenta do mesmo tamanho. E vou rosquear até travar. Beleza. Tá, eu venho com o acabamento. Ó, como é interessante. Como vocês perceberam aqui, essa bucha não rosqueou na base do registro que a gente acabou de montar. Esse prolongador maior aqui, pessoal, é justamente para esse tipo de registro, padrão DECA. O do orifício maior, padrão Tocó. Anteriormente, essa rosca que vai encaixar o acabamento, ele está mais para lá da parede. Quando eu coloco o extensor, ele traz essa mesma rosca mais para frente. Como vocês podem perceber, a estria do MVS, ele é mais fina do que a estria do acabamento. Veja só, ele não dá o encaixe corretamente. Então, o que nós vamos precisar? Esse adaptador aqui, esse prolongador, ele acompanha o kit. Eu vou encaixar, tá? Encaixo o acabamento. E venho com o parafuso, tá? Que também acompanha o kit, que é um parafuso maior. E faço o aperto. Após o aperto do acabamento do registro, tampe. E pronto. Só testar o registro e o chuveiro. Vocês acabaram de ver como é fácil fazer um reparo de registro de pressão, utilizando o kit fácil 10 em 1. Dúvidas? Procure uma de nossas lojas. Inscreva-se em nosso canal e dê seu joinha. Inscreva-se em nosso canal e dê seu joinha. Inscreva-se em nosso canal e dê seu joinha.